Vendo que é fácil fazer história, Bica. Botei o celular na cara do nego. Tá bom, vou botar o celular na sua cara, a gente dormindo. Não, ó, você, sua função no caminhão, é fazer conteúdo, seu estratégico. Então, quando você botar o celular na cara do nego, que ele não quiser gravar, fala, nego, levanta. O povo quer conteúdo, que a gente tem uma torcida, pô. Ô, Lucas, eu sou seu chefe. Não é seu chefe, você é colaborador. Tá vendo aí como é que ele já quer botar o cara aqui, ó. E outro pra te ver, lá. É, eu vi que você sou seu chefe. Deixa eu lhe falar. Eu sou companheiro de trabalho. Isso, você colabora pro crescimento dele. Você sabe que é brincadeira, um Aras. A gente tem pouco tempo, né? É, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, a gente não tem nem ser mesmo na vaquejada. A gente tem a quantidade de funk que a gente tem, mano. É principalmente só uma batalha, velho. A galera fica... A gente tem que apelimentar o conteúdo, porque o povo quer saber o que a gente tá fazendo. Tá mais na vaquejada, entendeu? É porque eu tô com rabicó também, porque tem hora que fica pesado. Muito serviço em cima da gente, muita compromisso, tá vendo? Entendi. Aí não fica, tem hora que esquece. Esquece. Às vezes esquece só de gravar o que tá fazendo, né? Esquece o que tá fazendo. Chega rápido e tal. Tem que reabilitar nossos carroços. Chega lá, tem que reabilitar os carros. É uma água, é um feno. É ver se tá bem. Ver se se machucou na viagem, tá entendendo? Aí eu vou ver. Mas tem que ter uma... Aí esse aí, ó... Vai ajudar a nós, aí... Vou cortar ele e ajudar a nós. É, grava, é. Só o celular. Só a ferramenta celular. Não pegue mais uma caneca. Que dói. É mentira. Vai lá pra lá pra lá o banheiro. É o quê? Alguns comentários. Dizem que... Primeira vez na história que um ar vende camisa. Eu aconso que eles estaram vendendo camisa dele. Várias décadas. Gennison Borges aqui mesmo que participou daqui. Tem a marca dele GB. Sempre vendeu. Tem o ar recebendo pra vender. Tem que dar alguma coisa. Que agonia é essa? E tipo assim a gente deixa claro? Falou que ele tá sendo desumido porque tava vendendo as camisas. É porque, pô... As pessoas não entendem. Alguém incomoda assim? Assim como? No escuro? Não. Só quando é luz. Isso. Mas deixa eu explicar pra vocês e até a galera que compra. A gente... Somos um dos poucos aras aí que tem três vaqueiros. Não é isso? Nem todos os aras colocam... Bota um pra montar em vários cavalos. Então é três vaqueiros. Dois tratadores. A gente paga os custos. Custo pesado. Com a camisa da galera. E a gente vende aqui no nosso fã. A gente não sai empurrando em ninguém, não. Nosso fã vai no caminhão e compra. Não é isso? Se você tá incomodado, construa o seu fã, a sua história e venda as suas camisas. Não pode fazer nada se deu de uma luz, né? Não pode fazer nada. Sim. Não.